Olá, caros alunos dos cursos de licenciatura da Univesp. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. O meu nome, como está aqui na transparência, é Gil da Costa Marques. E eu sou o professor encarregado de ministrar as aulas dessa disciplina, que tem o nome de Física Geral. A ideia dessa disciplina é fazer um tour pela Física, abordando cada uma das sub-áreas da Física, aquelas de maior interesse, de interesse geral. Ora, hoje, vamos procurar explicar o que é a Física. Ora, a Física, como todos nós sabemos, é uma ciência, é uma das ciências que se preocupa com quase tudo que existe no Universo. e se interessa pelo próprio Universo, das suas partes, das estrelas, das galáxias, dos planetas e assim por diante. O interesse da Física é muito vasto. A Física procura abordar os fenômenos físicos, mas, ao abordá-los, ela sempre procura, em primeiro lugar, explicá-los a partir dos constituintes. Que constituintes? Vamos depois explicar, porque dependendo dos fenômenos, os constituintes são os átomos. Dependendo dos fenômenos, os constituintes são as moléculas. Dependendo dos fenômenos, os constituintes são os núcleos. Então, a Física começa identificando os constituintes. E o que é importante é entender os atributos dos constituintes. Os atributos dos constituintes desempenham um papel central no sentido de entender as interações entre os constituintes. E, finalmente, a partir das interações, a Física procura explicar as transformações que ocorrem por conta das interações entre os constituintes. Os constituintes, por exemplo, da matéria, mas pode ser também os constituintes da radiação. O fato é que nós lidamos com sistemas físicos, que são sistemas contendo muitas partículas. E esses sistemas ou experimentaram, ou estão experimentando, ou experimentarão transformações. A gente pode, depois, definir melhor o conceito de transformação do ponto de vista da Física. Muito bem, vamos falar sobre uma curtíssima história da Física. Eu prefiro dizer que a Física se iniciou cerca de 2.500 anos de Cristo. Por quê? Nas construções das pirâmides, já os egípcios tinham conhecimentos práticos de uma das áreas da mecânica, que é a estática, máquina simples. Para construir as pirâmides, certamente, eles tinham já alguns conhecimentos da estática. No entanto, dizemos que as ciências tiveram um início cerca de 600 anos antes de Cristo. Por quê? Por essa ocasião, surgiram os filósofos naturalistas, filósofos preocupados em incorporar a razão, deixando de lado a mitologia para entender os fenômenos naturais. E a primeira pergunta que eles se faziam dizia respeito aos constituintes de todas as coisas. Essa era a preocupação dos filósofos naturalistas. Alguns propunham o ar, o fogo, a água, a terra. Alguns propunham também, por que não, os quatro elementos, como era o caso de Empédocles. O fato é que esses primeiros filósofos se preocupavam com a Física. Isto, o mundo natural e da palavra Físis surgiu a palavra Física. A Física, portanto, a palavra Física tem origem na Físis. Muito bem, mas podemos colocar também a origem das ciências com Galileu. Isto mesmo. Alguns dizem que Galileu foi o pai das ciências. Por quê? Ele achava que a gente precisa continuar usando a razão, mas precisamos fazer algo mais, experimentação e formalismo matemático. Esses dois ingredientes fizeram com que as ciências fossem se emancipando da filosofia. Ora, veja aqui a capa de um dos livros de Galileu, onde ele chama atenção para demonstrações matemáticas. Tenho aqui também uma foto do que seria uma réplica de um plano inclinado utilizado pelo Galileu para estudar o movimento uniformemente variado. Ora, Newton chamou muita atenção para a necessidade de incorporar o formalismo matemático na descrição dos fenômenos. Um livro famoso de Newton, absolutamente revolucionário, chamava atenção para isso, os princípios matemáticos da filosofia natural. O que eu estou querendo chamar atenção é o seguinte, física só se faz bem feita quando dominamos a matemática, quando dominamos o formalismo matemático. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos alunos em relação à física. A física sofreu, por outro lado, dois grandes abalos no início do século XX. Ora, estávamos numa direção em relação a descrever os fenômenos com leis, leis de Newton, equações de Maxwell e assim por diante, quando nós nos demos conta de que essa descrição denominada de física clássica tinha limitações. Em 1900, Max Planck praticamente iniciou um trabalho e uma proposta para explicar a radiação do corpo negro. Ele fez uma proposta revolucionária, dando início ali à física quântica ou à teoria quântica. Um outro desenvolvimento importante foi aquele de Einstein, que revolucionou também a física com a física agora relativística. Nela nós temos novas visões, novas percepções sobre o conceito de espaço e tempo. De forma que temos aqui então duas evoluções, 1900, a física quântica, 1905, a teoria da relatividade. E dez anos depois, a teoria da relatividade geral, ilustrada por essa figura aqui à direita. Vamos depois comentar um pouquinho mais sobre isso. De forma que nós aprendemos, no início do século XX, a respeito das limitações da física clássica, da teoria clássica. A partir daí, então, nós nos damos conta de que quando vamos descrever movimentos a grandes velocidades, precisamos usar uma teoria diferente, uma mecânica diferente, a mecânica relativística ou a teoria relativística. E também nos fenômenos nos quais os objetos exibem, os corpos, os pontos materiais, exibem uma natureza dita dualística, nós precisamos fazer uso da mecânica quântica. De forma que podemos falar em física clássica, podemos falar em física quântica, podemos falar em física relativística e combinações delas. Podemos ter uma física clássica relativística, podemos ter uma física quântica relativística, e a física quântica pode ser relativística e não relativística. Muito bem, a física se divide por outro lado em três grandes áreas. A física experimental, aquela inaugurada ou iniciada por Galileu, é uma área da física. Ou melhor, a gente pode fazer física a partir de experiências, coletando dados e depois interpretando. claro, esses dados, quer seja, por exemplo, saber se existe um gráviton, como temos essa primeira foto à esquerda. O fato é que a física experimental faz uso de grandes laboratórios, alguns não tão grandes, mas de qualquer maneira, de laboratórios. A física aplicada, sim, aqui temos uma coisa muito interessante. Os conhecimentos que a gente adquire na área de física são muito úteis. Por exemplo, aqui tem o Laboratório Nacional de Lucíncretor, onde a gente faz uso da radiação, isso mesmo, radiação eletromagnética, para poder caracterizar materiais e assim por diante. tem uma série de aplicações à radiação eletromagnética. Podemos também fazer uso dos conhecimentos da física, do magnetismo, da interação da matéria com um campo magnético externo, fazer a ressonância magnética. Então, nós estamos aqui falando de aparelhos que fazem uso de princípios da física para efeito de diagnóstico médico. Essa é uma aplicação. Ora, temos também a física teórica. Alguns se dedicam exclusivamente à matemática, formalismo, como temos aqui nessa ilustração. E essa ilustração, a partir dela, já não precisamos falar mais nada sobre a física teórica. Qual é o objeto, quais são os objetos de interesse da física? São muitos. A matéria, vamos falar sobre ela. Mas curioso, também sobre quando não existe a matéria, o vácuo. Hoje, estamos querendo entender cada vez mais o tecido do universo, o vácuo. Nós acreditamos que, quem sabe, a gente possa explicar a energia escura, que é uma outra novidade bastante recente, onde ela indica que, o melhor, que, a partir do fato de que o universo está em expansão ou acelerada, existe algo que provoca essa aceleração. Esse algo é conhecido como energia escura, mas nós não sabemos a natureza ainda da energia escura. Provavelmente, ele esteja associado à propriedade envolvendo o vácuo, a tal da constante cosmológica. Então, a física se preocupa com a matéria, com a radiação e se preocupa com o universo, que contém matéria, radiação e energia escura e cada parte do universo. Ora, uma das preocupações que temos ainda hoje, era aquilo que se perguntavam os filósofos naturalistas. Do que tudo é feito? Ora, ora, nós temos uma resposta hoje, mas essa resposta pode mudar rapidamente. É um campo muito dinâmico. Ora, veja, em 2013, a descoberta de uma das partículas elementares deu o prêmio Nobel para Higgs, o proponente daquela partícula. Em 2015, este ano, outro prêmio Nobel para quem descobriu que os neutrinos têm massa. Ora, estamos falando do quê? Das partículas elementares. Quais são os constituintes últimos de todas as coisas que existem no universo? São as partículas elementares. E hoje, nós conhecemos 61 partículas elementares. Estamos falando aqui, então, da física das partículas elementares. Aquela área da física que quer responder aquelas perguntas dos filósofos naturalistas. Do que tudo é feito? Muito bem. Esta, portanto, é uma área da física. Estamos falando aqui, por exemplo, como partícula elementar, do elétron, do fóton. Vamos depois estudar isso com um pouco mais de vagar. Mas essa área da física, a física das partículas elementares, também se preocupa com uma outra coisa, com um outro conjunto de objetos importantes no nosso mundo físico, que são as partículas compostas. O que são partículas compostas? Vamos dar um exemplo. Depois, na próxima aula, nós vamos falar de partículas compostas. O que são partículas compostas? Mas aprendemos, nos anos 60 do século XX, há relativamente pouco tempo atrás, de que o próton e o nêutron não são partículas elementares no sentido de serem indivisíveis. Os prótons e os nêutrons são divisíveis. Ou seja, os prótons e nêutrons são compostos por partículas elementares. Três partículas elementares, cada um deles. Então, a física de partículas elementares se preocupa não somente com os constituintes últimos da matéria, que são as partículas elementares, bem como os constituintes dessas partículas, mas um conjunto particular de constituintes, como vamos ver depois, que são as partículas compostas. Ora, quero antecipar que tudo o que existe aqui nesse mundo, uma pequena região do universo é composta, tudo o que existe é composto por quatro constituintes. O próton, o nêutron, o elétron e o fóton. Veja, o interesse da física é justamente esse, de identificar os constituintes, analisar os objetos formados por esses constituintes. No nosso mundo, nós só temos quatro constituintes, de tudo o que existe no nosso mundo. Muito bem, então, partículas elementares é uma área da física. Ora, existe uma outra área que se preocupa em entender aglomerados conhecidos como núcleos. O que são núcleos? Núcleos são aglomerados de prótons e nêutrons. De forma que um próton só é um núcleo, sim, do átomo de hidrogênio. Agora, você pode agregar a esse próton um núcleo. Temos aqui um isótopo do átomo de hidrogênio. O fato é que nós temos interesse na física em entender as propriedades dos núcleos, que são aglomerados de prótons e nêutrons. E, claro, que para cada átomo, para cada elemento químico, nós podemos tê-los num número relativamente grande até. Veja só que coisa surpreendente. O átomo de hidrogênio tem, se sabe hoje da existência, de seis isótopos. Aqui temos, então, uma explicação para o conceito de isótopos. Então, nós temos muito mais do que 110 elementos químicos, já que, quando nós contamos também os isótopos, estamos aqui nos aproximando de um número muito próximo de 500. E esse número varia de dia a dia. Não é tão importante estabelecer esse número, porque ele pode ir aumentando. O fato é que só para o hidrogênio nós temos seis isótopos. O hidrogênio, o elemento químico, o hidrogênio, tem apenas um próton no núcleo. O núcleo é composto apenas por um próton. O dêutron é composto por um próton e um nêutron. E assim por diante. Podemos ir agregando mais e mais nêutrons, de forma que podemos ter um isótopo com um hidrogênio e cinco nêutrons. Ou melhor, um isótopo de hidrogênio com um próton e cinco nêutrons. Ora, uma das coisas que interessa mais hoje, do ponto de vista de aplicação da física nuclear, é esse processo conhecido como fissão nuclear. Eu jogo uma partícula, por exemplo, um nêutron, contra um núcleo e o núcleo se divide. E nesse processo de divisão do núcleo, há liberação de energia. Esse é um processo muito estudado e de interesse, por conta do aproveitamento dessa energia, sendo convertida de energia dita nuclear, para a energia sob a forma de calor. É um processo de conversão de energia, aproveitamento da energia nuclear. Ora, temos também a física atômica, a física molecular. Sim, porque esta área da física se interessa por aglomerados de prótons e elétrons. São os átomos. Os átomos começaram a surgir no universo depois de cerca de 400 milhões de anos da origem do universo. Melhor, 400 mil anos depois da origem do universo. Começa a surgir essas estruturas no universo. O que são essas estruturas? Ou o que significa esse primeiro momento no qual começam a surgir átomos? Mas poucos átomos no início do universo. Basicamente, só átomos de hidrogênio e de hélio. Hoje, os cientistas conseguem explicar isto. Por que só esses dois átomos no universo? O universo era constituído por uma sopa de nêutrons, de prótons e de elétrons, e repentinamente elétrons e prótons começam a formar os átomos. Nós vamos depois estudar um pouco mais os átomos, mas de qualquer maneira, o que é importante entender é que um átomo é um aglomerado de elétrons, pode ser apenas um elétron, e um núcleo, no caso um elétron e um próton, dois elétrons e um núcleo, no caso aqui o núcleo de hidrogênio, o núcleo de hélio, que contém dois prótons e dois nêutrons. Ou átomos, como o átomo de cobre, onde a gente tem aqui um número bem maior de elétrons e de prótons e de nêutrons. Ora, é de interesse também da física entender a tabela periódica. Por que temos 110 átomos? Esse número pode crescer. Mas a gente acha que o número máximo de elementos, seria melhor utilizar elementos do que átomos, o número de elementos deve ser menor do que 137. Esse 137 é um número mágico da física, é o inverso da constante de estrutura fina. O fato é que esse é um dos interesses, é claro que a física também se ocupa, uma das áreas, a física da matéria condensada. Agora, aqui o nosso interesse é em grandes aglomerados de átomos e de moléculas, entender as ligações químicas, os vários tipos de ligações químicas. E é claro que a física da matéria condensada procura entender as propriedades elétricas dos materiais. Materiais que, quando submetidos a uma pressão, geram uma diferença de potencial, geram uma corrente elétrica. Materiais condutores, materiais dielétricos, o processo de eletrização, materiais ferroelétricos e assim por diante. Queremos, os físicos querem entender também as propriedades de condução. E isso passou a ser muito importante com a descoberta dos materiais semicondutores e depois dos materiais supercondutores com grandes aplicações na eletrônica, nos transportes e assim por diante. O fato é que esses novos materiais supercondutores têm grandes aplicações do ponto de vista da tecnologia. Também queremos entender, e esse ainda é um grande problema, o ferromagnetismo dos materiais, por exemplo, claro, o diamagnetismo, o paramagnetismo, todas essas propriedades são de interesse. E o ferromagnetismo é fantástico, porque a teoria é muito complicada e temos, assim, do ponto de vista microscópico, uma grande dificuldade ainda de entender o ferromagnetismo. A isso, então, se dedica a física da matéria condensada. É claro que estamos aí à procura de novos materiais, como nanotubos de carbono. Também temos interesse ainda na ótica, especialmente a ótica quântica. O fato é que a ótica é um ramo, é uma área da física muito ativa ainda e de grande interesse. Temos também interesse no quarto estado da matéria, que é o plasma. Quando os átomos se desfazem, estão desfeitos, e o que temos ali é uma sopa de núcleos e de elétrons. Tem propriedades importantes, interessantes. O plasma. O plasma é o quarto estado da matéria. E aqui temos uma coisa que nos move, um interesse muito grande que nos move, que é a questão da fusão controlada. ou seja, como fundir dois átomos leves, bem leves. E a partir desse processo de fusão de átomos leves, produzindo átomos mais pesados e liberando energia. Ora, a fusão controlada é a grande promessa do ponto de vista de energia para o futuro, é claro, porque quando fazemos a fusão de elementos leves produzindo elementos pesados, existe a liberação da energia. Veja que é praticamente um processo semelhante à fissão. Na fissão, nós dividimos átomos pesados. Na fusão, nós juntamos átomos leves para produzir átomos mais pesados. A astrofísica é fantástica, porque nós aplicamos os conhecimentos da física para entender todos os objetos existentes no universo. As estrelas, as supernovas, as galáxias e assim por diante. Veja aqui o Sol. Nós queremos entender a evolução das estrelas. Isto, porque as estrelas nascem e morrem, deixam de produzir luz quando morrem. Ora, aqui queremos entender quais são os processos físicos que ocorrem no interior das estrelas, gerando uma quantidade monumental de energia, como nós sabemos. O fato é que a física se interessa desde os objetos menores, os objetos menores, até objetos grandes, que liberam uma quantidade enorme de energia e agora vamos a uma outra área de interesse da física. O que é? É o universo. Isto, todo o universo interessa à física. Veja que a física se interessa desde as menores coisas, indo para as maiores coisas, passando pelas estrelas, depois para as galáxias e finalmente entender o universo. E quem começou essa nova fase da física foi Einstein, em 1915, ao formular sua teoria geral da relatividade. Ou seja, os interesses da física são os interesses mais diversos. analisamos os constituintes desde os constituintes últimos da matéria, até mesmo uma galáxia onde os constituintes de uma galáxia são as estrelas. E o universo, do que o universo é constituído? Podemos pensar no universo como sendo constituído de galáxias. O interesse da física é, portanto, muito vasto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL